Música Bem-vindos ao Conversas Ativo. Hoje o nosso programa é sobre um dos assuntos bancários que gera mais dúvidas, o crédito-habitação. Na hora de comprar casa são muitas as incertezas sobre as decisões a tomar perante a oferta que existe. E, como gostamos de simplificar, este programa foi feito para que saiba como escolher o melhor para a sua casa, estando sempre esclarecido. O programa de hoje é Powered by Crédito-Habitação. Para se juntar a mim nesta conversa sobre Crédito-Habitação, tenho comigo o Luís Gonçalves, da equipa de crédito da Direção de Marketing do AtivoBank. Olá Luís, bem-vindo. Boa tarde. Antes de mais, o que eu te queria falar é que o crédito-habitação realmente tem muita importância na vida das pessoas e na sua relação com o banco, não é assim? É verdade. Mais obrigado pelo convite, Elsa, mais uma vez. Exatamente. A compra de uma casa é muito mais do que isso. O simples adquirir o imóvel significa que estamos a definir o sítio onde queremos viver, onde estamos a trabalhar e onde queremos evoluir na nossa vida. E pelo valor intrínseco ou imóvel, natural, é habitual, portanto, existiram aqui um apoio de uma instituição financeira. E realmente, portanto, essa relação comercial pode, de facto, perdurar no tempo e, inclusive, até depois do financiamento estar totalmente liquidado. É isso que esperamos, portanto, numa relação comercial, é que existe esse compromisso e essa confiança no serviço. Claro. E, realmente, cada vez mais a oferta, todos os bancos têm crédito-habitação. Em que é que um banco se pode destacar para se tornar o eleito do cliente nesta tomada de decisão? De facto, efetivamente, não é só o adquirir a casa e fazer o empréstimo. Por vezes, aquele que nos parece que é o preço mais baixo pode não ser o melhor. Existem vários serviços à volta, associados, e todo esse relacionamento tem que ser, de facto, ponderado. Porque nem sempre aquilo que parece o preço mais baixo é o melhor para nós enquanto clientes. E creio que nisso o ActiveBank distingue-se face à concorrência. Temos uma oferta simples, global, transparente e acreditamos com um preço justo para todos os serviços que disponibilizamos para os nossos clientes. Se calhar, podemos também dar aqui uma dica aos clientes, porque o METIC também ajuda, muitas das vezes, a que as pessoas possam perceber o valor real dos empréstimos. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim. O montante total importado ao consumidor é algo que está presente nas simulações que facultamos aos nossos clientes. E esse METIC, portanto, permite a comparabilidade entre as várias simulações. É muito importante realmente comparar esses valores, porque lá está, face aos serviços que possam estar envolvidos em toda a relação bancária que envolve a aquisição da habitação, pode haver outras despesas que depois, quando vamos a ver o resultado final, o montante total acaba por ser superior numa proposta comparativamente com as outras. Claro. Também, por outro lado, todos os bancos são obrigados, e isto é aqui uma dica que damos também aos clientes e aos não-clientes, que é, nós temos sempre, obrigatoriamente, que ter os exemplos representativos, mas isto é o exemplo representativo que serve aqui de base de comparação, mas, no fundo, também é muito bom que as pessoas simulem com os valores e com a idade real para que possam ter noção ao certo daquilo que vão pagar, não é? Exatamente. No nosso site e na app, sugiro e conselho que explorem e simulem o caso concreto. Porque cada caso é um caso e, portanto, com a idade, ou seja, nós testando o nosso caso em particular, vamos ter uma perceção mais fidedigna daquilo que será a nossa prestação, face ao valor que, de facto, estamos a necessitar. E nada melhor que isso será, de facto, fazer uma simulação, fazer uma simulação para o nosso caso, no site ou na app, e com os nossos dados podemos, temos uma ferramenta muito interessante disponível no nosso site e na app também, que é a calculadora, o quanto posso pedir. Isso, no fundo, é quase que o contrário, não é? As pessoas saberem que casa podem comprar. Exatamente. Eu, nessa calculadora, o quanto posso pedir, em apenas quatro passos, fico a saber qual o valor até ao qual eu posso adquirir a minha casa, fico a saber quanto é que vou pagar e qual seria a minha prestação, portanto, e no prazo, portanto, e em termos, porque os prazos máximos também variam consoante a nossa idade. Ou seja, esta calculadora dá-nos esta primeira informação para depois termos esta base e efetuar a simulação dentro desses montantes que, ou seja, onde eu posso, com o meu rendimento, chegar. Diz-nos quanto é que tem que ter de entrada, porque nós financiamos até 90% do valor da aquisição ou da avaliação, portanto, o menor dos valores. Ou seja, eu tenho que ter capital próprio para a aquisição. Com essa calculadora, também me diz quanto é que eu tenho de ter para essa entrada e os custos que estão inerentes à aquisição. Custos e encargos, não só... Porque estes dos custos e dos encargos, no caso do crédito de habitação, também são bastante relevantes, porque, na verdade, as pessoas têm ali um montante bastante elevado, muitas vezes, também de acordo com o valor da casa, e que é bom que as pessoas tenham em conta, não é assim, Luís? Exato. Temos o Imposto Municipal sobre Transações, que é um imposto que temos que entregar ao Estado e, dependendo do valor da habitação, pode, de facto, representar um peso substancial na aquisição. Então, esta ferramenta será útil, precisamente porque nos vai dar essa perceção, essa primeira perceção de qual são os encargos que eu vou ter com esta aquisição. O imposto de selo, a escritura, que é necessária para o registro da hipoteca. Portanto, toda essa informação, nesta primeira fase, podemos muito rapidamente e facilmente ter acesso. E como é que tu caracterizas, no atual momento que estamos a viver e com algumas famílias, às vezes, em dificuldades, até mesmo pela inflação, em relação aos pagamentos da prestação? Cada caso é um caso. Nós temos soluções para todos os clientes. Temos equipas especializadas, formadas e preparadas para ajudar, caso a caso, o cliente. Então, a minha recomendação é que nos contactem, que nos visitem nos pontos ativos, por exemplo, e, consoante o caso, assim apresentaremos a melhor solução possível para o cliente. Lamento ser portadora de más notícias, mas está prestes a acontecer o regresso às aulas e ao escritório. Sabia que esta é a segunda época de maior consumo em todo o ano, logo depois do Natal? Além de todo o entusiasmante material escolar, a maior parte dos encarregados de educação compra tecnologia, tablets, telefones, computadores, mobiliário, secretárias, cadeiras ou transportes, desde bicicletas e trotinetes até automóveis e scooters. A maior parte do nosso dinheiro vai ser gasto em hipermercados e grandes superfícies, com a média dos encarregados de educação a gastar entre 340 e 475 euros. Esta, como todas as outras questões de consumo, é uma questão de poupança na nossa carteira, mas também de poupança de recursos do planeta, já que todo o material que compramos, seja um caderno ou um computador, exige mais ao planeta, exige mais extrativismo e exige mais produção, gastando de eletricidade e água, entre outros recursos. Para um regresso às aulas mais ecológico, comece por planear, fazendo uma lista de apenas aquilo que é mesmo necessário. Se receber uma lista da escola do seu educando, não tenha medo de perguntar se é mesmo preciso comprar tudo. Muitas vezes os professores utilizam as listas dos anos anteriores e nem sequer consideram a hipótese de reutilizar material ou de dividir o material por diversos alunos. E comece as compras em casa. Veja o que é que pode reutilizar do ano passado, como uma mochila ou a pasta do computador, o que é que é recarregável, como canetas, lapiseiras, agrafadores, ou o que é que pode reparar, por exemplo, forrar um dossiê que já foi utilizado, o que é que pode trocar com amigos ou colegas, ou o que é que pode personalizar para dar uma sensação de novidade. E tudo aquilo que perceba que já não tem utilidade, ou que já não vai precisar no próximo ano letivo, dou ou reciclo de forma responsável. Muito importante, defina um orçamento e não ultrapasse. Uma forma muito divertida de diminuir o impacto da renovação do material de escola ou de escritório é organizar uma festa ou um mercado de trocas. Seja em casa, no trabalho ou na escola, convide diversas pessoas para trazerem o material de que já não precisam, ou de que já não gostam, ou de que estão fartos, e traga o seu. E quanto aos manuais escolares? Bem, se os seus educantes frequentam o ensino público, têm direito aos livros de forma gratuita, mas os livros de fichas não estão incluídos nos valsas do Estado. De qualquer forma, recorra ao banco de livros usados e reutilize os livros do ano passado, sempre que sejam os mesmos que vão ser utilizados pelos professores. Depois de todo este esforço de redução daquilo que precisa de comprar, partilhe reduzida a lista de material que ainda lhe falta adquirir no grupo do WhatsApp dos pais, dos seus educantes. Pode ser que alguém tenha aquilo que precisa e não precise de gastar dinheiro, nem recursos ao planeta. E já agora, sabe que o maior impacto que tem o regresso às aulas e ao escritório não é o material, mas sim a forma como nos deslocamos até lá. Planeio novas formas de mobilidade, revendo um minuto proativo sobre esse assunto. Eu sou a Giovana Guerra Tadeu e voltamos a encontrar-nos no próximo Minuto Proativo. Luís, e o que é que recomendarias às famílias nesta fase? Nesta fase das subidas de taxa de juros que temos verificado, vivemos de facto aqui um momento de incerteza e pode ser um bom momento para refletir, pensar naquilo que podemos eventualmente reduzir ou reutilizar eventualmente e equacionar quanto ao nosso empréstimo se existem outras alternativas. Portanto, pode ser uma boa altura para ir ao nosso simulador e simular a transferência do crente à habitação, por exemplo, para reduzir os encargos. E temos também soluções que podem ajudar, digamos que, a mitigar este risco de subida, como as taxas fixas ou mistas, portanto a fixa é da taxa Euribor. Ou seja, a mista, temos um prazo de período fixo de 5 anos, 10 anos, por exemplo, em que a prestação é fixada, é indexada a uma taxa fixa, e depois no restante prazo do empréstimo, será então uma taxa indexada à Euribor. Recentemente, lançamos também um produto novo de taxa fixa a 30 anos. Ou seja, para o cliente que privilegia a estabilidade, pode ser uma solução. Então, e destas soluções que estavas a falar, quais são as que o ActiveBank tem disponível para os clientes? Nós temos soluções para todas as situações. Ninguém fica de fora. Seja um não-residente, que viva fora do país, seja residente, temos solução para construir a casa dos nossos sonhos, para adquirir, fazer obras que a nossa casa necessite, ou simplesmente reforçar a hipoteca para uma outra finalidade. Ou seja, poderá estar aqui, de facto, na altura de simular e, eventualmente, transferir o crédito para o ativo. Dentro de todas estas soluções, temos a possibilidade de indexar as taxas a indexar à Euribor e temos as soluções de taxa mista e taxa fixa, como já referi há pouco, no caso a taxa fixa há 30 anos. Onde, durante este período de tempo, a prestação não irá variar. E para os jovens, temos alguma oferta especial? Sim, pensamos também nessa faixa etária e temos uma oferta, uma campanha neste momento, para clientes com idade igual ou inferior a 35 anos, onde isentamos todas as comissões bancárias, avaliação, dossiê e formalização. Os jovens podem também, ou os clientes nesta faixa etária, podem também contar com a possibilidade de reduzir a prestação até 30% por um prazo mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses. Pode ser uma solução interessante nesta fase da vida para, por exemplo, mobilar a casa. Esta opção não está disponível, por inerência da redução, só está disponível na indexada Euribor. E, por outro lado, já falaste aqui algumas vezes sobre a transferência de crédito de habitação. A transferência de crédito de habitação, muitas das pessoas julgam que é um bicho de sete cabeças, mas na verdade não é. Queres falar um bocadinho sobre isso? Existe no mercado um mecanismo, nem todos os bancos aderiram, mas existe um mecanismo que é o protocolo da Associação Portuguesa de Bancos em que o cliente entrega uma minuta, uma declaração na instituição onde tem o financiamento e depois nós trataremos internamente a nossa área de operações com a área de operações de um banco onde o cliente tem neste momento o empréstimo e tratamos do processo de transferência para o ativo banco. Ou seja, o processo não tem que ser realmente um bicho de sete cabeças. A nossa avaliação, damos uma resposta célere e depois é todo o processo de recolha da documentação, assinar a proposta, contrato e a marcação da escritura será feita conosco sem intervenção do banco de onde o cliente está a transferir o crédito. Ou seja, não há necessidade do cliente ter que solicitar um destrato porque nós trataremos desse pedido internamente com a área de operações da outra instituição. Inclusive, a transferência de valores para liquidar o empréstimo onde o cliente tenha neste momento o financiamento é enviado por nós diretamente, por transferência bancária, para a outra instituição. Nós estamos aqui já a entrar na reta final, mas tu já falaste aqui de algumas das ferramentas que o ativo banco disponibiliza aos clientes que estão a pensar comprar casa. Queres falar um bocadinho, antes de nos despedirmos, sobre essas ferramentas que as pessoas podem utilizar para se orientarem na compra da futura casa? O primeiro passo é abrir conta connosco e começar a poupar com a isenção das despesas de manutenção. A nossa melhor ferramenta está na palma da mão, seja no site, seja na app. Temos os simuladores disponíveis, a calculadora quando posso pedir está disponível para simular rapidamente um cenário até que ponto, onde é que eu posso chegar, digamos. No site temos também um guia do crédito à habitação e um mapa que nos mostra, digamos, o processo em si, as várias fases do mesmo. E podem sempre, obviamente, contar connosco, tanto na nossa linha de apoio como nos pontos ativos, mas, de facto, o mais prático, o mais eficiente, o mais rápido, será na app ou no site, que está sempre acessível. Nesta rubrica pretendemos dar a conhecer uma instituição que iremos ajudar através das nossas campanhas solidárias. Este mês, o AtivoBank irá apoiar a Casa das Cores. A Casa das Cores é um centro de acolhimento temporário para crianças em perigo, dos 3 aos 12 anos, cuja proteção passa num determinado momento das suas vidas pela institucionalização. Esta associação oferece-lhes um ambiente saudável e equilibrado que lhes permite construir um projeto de vida mais feliz, ao mesmo tempo que trabalha as necessidades de cada família e capacita os seus membros para que possam ser parte desse projeto de vida. Luís, então queres-nos falar um bocadinho sobre a campanha que vai estar associada no mês de setembro à Casa das Cores? É com muito gosto que, durante todo o mês de setembro, vamos doar 20 euros por cada novo contrato de aquisição de crédito à habitação, obras ou transferência superior a 100 mil euros à Casa das Cores. Obrigada, Luís, e assim chegamos ao fim do nosso programa. Foi um prazer estar na sua companhia. Obrigada. Obrigada, Luís. Obrigada. 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 Obrigada.